O nosso time técnico das unidades do Rio Grande do Sul está voltado a buscar a inovação e tecnologia ao nosso associado e cliente das unidades do Rio Grande do Sul. A gente precisa ver o que está acontecendo nesse mundo exterior, ver novas cultivares, ver novas tecnologias, ver tudo o que está a campo, tudo o que está disponível para a gente ter uma melhor tomada de decisão para dentro da nossa porteira. A Cooper Campus já vem fazendo e é tradicional aqui em São José do Ouro, essa tarde de campo, para difundir essa tecnologia entre os produtores para que assim a propriedade de cada um deles seja cada vez mais rentável, fazendo com que o produtor obtenha mais lucro.